Gostaria de contar um pouco do meu primeiro encontro com o Shopping Itaguaçu, que foi muito interessante, porque eu morava e estudava numa cidadezinha do interior, aqui de Santa Catarina, e o prêmio para a minha formatura de ensino médio, na época em segundo grau, era vir conhecer Florianópolis, e obviamente um dos pontos turísticos seria a visita ao Shopping Itaguaçu. Então isso aconteceu há mais de 35 anos atrás, e a partir daí sempre fui uma cliente muito assídua do Shopping, e hoje tenho a grata satisfação de poder prestar serviço com a minha empresa junto ao Shopping Itaguaçu.